Conversa com o meu povo Nazaré da Galileia Após a ressurreição o Senhor apontou para a Galileia onde também nós reconhecemos o horizonte aberto na Amazônia e em todo o Brasil para levar adiante nossa responsabilidade de discípulos missionários após o Congresso Eucarístico Nacional Em Nossa Nazaré, inspirados pela devoção à Rainha da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré e por ela conduzidos, encontramos as indicações para vivermos os frutos pastorais do 17º Congresso Eucarístico Nacional oferecendo-as como dom a todo o Brasil Nazaré está na Galileia região na qual Jesus exerceu grande parte do seu ministério Jesus se deixou chamar de Nazaré viveu em Nazaré, ali fez a experiência da família e do trabalho foi confrontado, incompreendido e perseguido foi na sinagoga de Nazaré que inaugurou a sua missão após a ressurreição os discípulos devem voltar àquela região Jesus lhes disse, não tenhais medo e de anunciar a meus irmãos que vão para a Galileia lá eles me verão na preparação do Congresso Eucarístico visitamos outros lugares da fé Jerusalém para conhecer de perto o mistério da Eucaristia Emaús para reconhecer o Senhor no partir do pão e outras presenças suas e o mistério de Belém em Casa do Pão agora voltamos à Nazaré da Galileia vamos à Galileia da missão da vizinhança com todas as situações desafiadoras de nosso tempo na família, com as crianças e os jovens diante do mistério do sofrimento e no amplo campo da caridade para suscitar os frutos do Congresso na evangelização são temas aprofundados e rezados durante o Congresso Eucarístico Nacional acolhemos a palavra do Papa Francisco e assumimos como programa de vida e fruto do Congresso Eucarístico Nacional diz o Papa ser cristão é antes de mais e sempre arrancar-se ao egoísmo que vive exclusivamente para si para se entrar numa grande orientação inabalável de vida de uns para os outros Jesus enunciou esta realidade da maneira mais profunda na comparação do grão de trigo que mostra simultaneamente que essa lei essencial marca desde o princípio a criação inteira de Deus na sua morte e ressurreição Cristo cumpriu a lei do grão de trigo na Eucaristia no pão de trigo tornou-se verdadeiramente cêntuplo de que vivemos ainda hoje mas no mistério da Santa Eucaristia onde continua a ser aquele que é verdadeira e plenamente para nós convida-nos a entrar dia após dia nessa lei que mais não é do que a expressão da essência do amor verdadeiro sair de si mesmo para servir os outros vivamos a Eucaristia com espírito de fé de oração de perdão de penitência de júbilo comunitário de solicitude pelos necessitados e pelas carências de numerosos irmãos e irmãs na certeza de que o Senhor cumprirá aquilo que Ele nos prometeu a vida eterna os desafios para colocar em prática o Congresso Eucarístico a família começamos em casa na família muitos gestos significativos acontecem em torno da mesa e o Senhor reuniu seus discípulos numa refeição no clima das celebrações pascais dos judeus para a última ceia a Eucaristia a Eucaristia é fonte de vivência harmoniosa no lar e compromisso concreto na vida cristã torna-se espiritualidade familiar para a vivência das tarefas e responsabilidades cristãs tanto na própria família como também na comunidade de igreja em torno da Eucaristia fecundando o espírito missionário com o qual cada membro da família é chamado a viver na sociedade na família como numa igreja doméstica devem os pais pela palavra e pelo exemplo ser para os filhos os primeiros arautos da fé e favorecer a vocação própria de cada um as crianças em Nazaré Jesus viveu em família foi criança adolescente e jovem aprendeu uma profissão feito igual a nós em tudo menos no pecado na igreja seguindo o caminho de iniciação cristã nossas crianças são envolvidas no encontro pessoal com Cristo presente na Eucaristia e presente na comunidade olhamos para as crianças com olhar de preferência carinhosa é a comunidade familiar que deve desempenhar a primeira tarefa de iniciar os filhos na fé cristã e na caminhada de igreja conduzindo-as ao altar da Eucaristia os jovens na família e na igreja os jovens os jovens se apresentam como um grande desafio para a tarefa evangelizadora eles devem sentir-se igreja experimentando-a como lugar de comunhão e participação são sensíveis a descobrir a vocação a ser amigos e discípulos de Cristo são chamados a ser sentinelas do amanhã comprometendo-se na renovação do mundo à luz do plano de Deus a partir da entrega de Jesus que se atualiza na Eucaristia a caridade ao mandato fazer isto em memória de mim está entrelaçado o mandamento da caridade amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei também vós deveis amar-vos uns aos outros a Eucaristia impele a missão e a caridade celebrar a Eucaristia é reconhecer a centralidade do Senhor que a instituiu fazendo-se alimento para todos e dando exemplo a ser seguido pela igreja até que ele venha Jesus é mestre do serviço e nos provoca a fazer o mesmo nos gestos de comunhão e solidariedade com a vida de todos o mistério do sofrimento é com máximo respeito que nos aproximamos desse mistério para superar a superficialidade na análise ou julgamento da dor no mistério pascal Cristo deu início a união com o homem da comunidade de igreja o mistério da igreja exprime-se nisso a partir do ato em que alguém recebe o batismo que configura a Cristo e depois mediante o seu sacrifício sacramentalmente mediante a eucaristia a igreja edifica-se espiritualmente sem cessar como corpo de Cristo neste corpo Cristo quer estar unido a todos os homens e está unido de modo especial àqueles que sofrem o sofrimento de Cristo criou o bem da redenção do mundo este bem em si mesmo é inexaurível infinito inesgotável ninguém lhe pode acrescentar coisa alguma ao mesmo tempo porém Cristo no mistério da igreja que é o seu corpo abriu o próprio sofrimento redentor a todo sofrimento humano na medida em que o homem se torna participante nos sofrimentos de Cristo tanto mais ele completa a seu modo aquele sofrimento mediante o qual Cristo operou a redenção do mundo vale a mesma proposta que o Senhor faz a todos os que o seguem quem não carrega a sua cruz e não caminha após mim não pode ser meu discípulo qualquer um de vós se não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo pela cruz e somente por ela se chega a luz e o ato de entrega seja sempre acompanhado da confiança total expressa na oração suplicante e confiante no amor de Deus especialmente na Eucaristia que pode e realiza maravilhas unindo todo o mistério do sofrimento a cruz de Cristo curando as chagas consolando enxugando as lágrimas e oferecendo oportunidade privilegiada para o testemunho da ação de Deus na história humana o congresso eucarístico suscite estes frutos para viver na família para atenção às crianças e aos jovens para atenção ao mistério do sofrimento para evangelizar para praticar a caridade caríssimo irmão caríssima irmã permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo querido irmão querida irmã estamos no final de semana já muito próximos do congresso eucarístico nacional as perguntas que nos foram enviadas em sua maior parte dizem respeito ao próprio congresso eucarístico nacional e foram recolhidas especialmente da parte de membros da guarda de nossa senhora de nazaré queremos ouvir essas palavras dos irmãos e irmãs que nos mandam as perguntas a primeira delas é de Luiz Otávio Raiol a minha dúvida é quanto a missa de abertura no Mangueirão como se dará o estacionamento dos ônibus das caravanas que virão do interior do estado e das paróquias adjacentes da região metropolitana de Belém nas adjacências do Mangueirão no dia da missa de abertura muito obrigado Luiz Otávio pela sua pergunta porque ela tem sido objeto de várias reuniões com as autoridades de segurança com o pessoal que cuida da logística do Congresso Eucarístico Nacional se você passar perto do Mangueirão nesses dias certamente observará que ali estão as máquinas trabalhando porque uma área está sendo preparada exatamente para este estacionamento dos ônibus e depois já estamos reservando uma área próxima divulgaremos depois como acontecerá para que os ônibus que não puderem ficar ali não só na missa de abertura mas também na quinta-feira a missa da primeira comunhão na sexta-feira com a juventude e especialmente no sábado dia 20 então os ônibus chegam deixam seus passageiros ali próximos e serão orientados pelos nossos voluntários e muitos de vocês da Guarda de Nazaré também são convidados a nos ajudar nesse trabalho as indicações serão dadas de forma que os ônibus certamente nem todos poderão estar ali pertinho do mangueirão então os ônibus deixam ali as pessoas e ao final da celebração retornam para recolhê-las e conduzi-las às suas respectivas paróquias segunda pergunta é de Marcos Senna eu queria saber como é que está os preparativos da missa que vai ser feita na Sé ministrada pelo Dona como é que está a expectativa e que está sendo do pessoal como vai ser feito o acolhimento do público porque está em média de 20 a 50 mil pessoas essa é que é minha pergunta Marcos quando a gente fala de 20 a 50 mil pessoas por dia significa no conjunto do congresso eucarístico nacional pense por exemplo na terça-feira em que haverá essa missa presidida por Dona Ani às 8 horas da manhã na Sé com a participação especial dos colégios católicos e da vida religiosa mas também outras pessoas que quiserem participar na quarta-feira também às 8 horas a missa com as pastorais movimentos e associações será presidida por Dom Odilo Scherer arcebispo de São Paulo na quinta-feira será a missa com o ministério ordenado os bispos os presbíteros e os diáconos presidida pelo seu anúncio apostólico na sexta-feira Dom Cláudio Humes que é também o legado pontifício para o congresso será a missa das dioceses todas da Amazônia e no sábado no dia da jornada da reconciliação será Dom Raimundo Damasceno Assis como também no domingo a santa missa lá na catedral que será então presidida por Dom Raimundo Damasceno ou Dom Cláudio Humes um dos dois cardeais no domingo também na catedral então essas missas serão sempre na Sé Catedral e as pessoas que estão indicadas a participação e outras que desejarem também poderão estar presentes a essas santas missas que acontecerão na catedral na parte da manhã porque a tarde e a noite sempre as celebrações serão quarta-feira no portal da Amazônia quinta-feira sexta e sábado no Mangueirão na terça-feira tarde e noite em todas as regiões pastorais de nossa arquidiocese pergunta seguinte é de João Paulo Brito que aliás fez duas perguntas a primeira queria perguntar ao nosso arcebispo sobre o congresso eucarístico porque de tanto tanto tempo acontece e porque esse ano em Belém justamente no ano da misericórdia muito obrigado João Paulo pela sua pergunta o ano da misericórdia foi proclamado quando já estávamos preparando o congresso eucarístico então não tem uma necessária e obrigatória ligação porque o congresso eucarístico acontece a cada cinco ou seis anos cada ano numa diocese do Brasil em 2009 quando era o tempo da sede vacante porque a arquidiocese estava sem bispo mas naquela época o clero e o povo através de Mons. Ocide que era o administrador diocesano então foi apresentado o projeto a proposta a CNBB de que Belém viesse a ser a sede do congresso eucarístico nacional porque pelos 400 anos do início da evangelização da Amazônia e 400 anos da cidade de Belém o congresso eucarístico em 2010 foi em Brasília ao final daquele congresso então houve o anúncio oficial que Belém seria a sede do seguinte congresso eucarístico nacional eu apenas havia tomado posse como arcebispo de Belém então coube a mim a responsabilidade junto com o povo da arquidiocese de Belém fazermos esses anos de preparação e agora chegamos a realização do congresso eucarístico nacional a outra pergunta também do João Paulo Brito qual é a posição da igreja diante dos ataques terroristas no mundo inteiro João Paulo todo terrorismo é feito para que? para causar terror para causar medo se nós percebemos a reação do Papa Francisco diante desses ataques terroristas a reação dos bispos a reação da igreja em cada lugar por exemplo que aconteceu na França imediatamente os bispos da região onde o ataque aconteceu se reuniram celebraram a Santa Missa tornaram-se presentes junto com o povo que sofre terrorismo a gente tem que abominar simplesmente abominar não existe nenhuma justificativa para o terrorismo precisamos inclusive rezar muito para que nosso Senhor purifique o mundo dessa terrível chaga que é o terrorismo próxima pergunta é de Vitor Siqueira também da Guarda de Nazaré porque durante a Semana Santa durante o período das três horas da agonia ao meio dia todas as igrejas são fechadas e somente a Capela de Santo Antônio que tem a celebração e a humilha das sete palavras durante aquele período de meio dia às três horas da tarde veja só não é precisa esta informação de que as igrejas estejam fechadas em Belém por uma tradição que remonta ao século XIX nós temos o sermão das sete palavras das três horas da agonia que acontece na Capela do Colégio Santo Antônio aquelas três horas de sermão isso é muito importante que aconteça e é um costume que seja feito num só lugar mas paróquias mais distantes fazem também este sermão em lugares do interior afora fazem o sermão das sete palavras não há qualquer problema é o costume nosso e nós sabemos que todas as atenções se voltam seja diretamente quem está lá na Capela do Colégio Santo Antônio seja através dos nossos meios de comunicação a pergunta agora vem de Max Júnior que é também da guarda de Nazaré queria saber a respeito do senhor do Alberto Taveira se realmente eu posso crismar mais uma vez eu já sou crismado mas eu queria fazer a crisma queria fazer o batizado novamente Max muito obrigado pela sua pergunta porque ela oferece oportunidade de dar uma instrução uma formação que serve para muita gente existem sacramentos na igreja que deixam uma marca a gente chama caráter definitivo então o sacramento do batismo da crisma e quando alguém é ordenado diácono sacerdote ou bispo a marca não pode ser tirada então uma pessoa batizada ela é batizada uma vez só se você abrir a carta de São Paulo aos Efésios no capítulo 4 está escrito há um só batismo uma pessoa que se fizesse batizar a segunda terceira vez na igreja católica ou a qualquer lugar esse segundo terceiro sei lá quantos batismos não teria nenhuma varidade também a crisma é uma marca definitiva na vida da pessoa portanto valorize aquilo que você já recebeu o batismo e a crisma e procure viver bem no coração da igreja a pergunta seguinte é de João Marcelo Cunha tem alguma restrição em passar na porta santa? João Marcelo todos podem e são convidados a passar pela porta santa na catedral na basílica de Nazaré na fazenda da esperança são as três portas santas que nós estabelecemos na nossa arquidiocese de Belém então nós podemos e devemos passar pela porta santa para receber a indulgência do jubileu da misericórdia nós precisamos nos confessar rezar nas intenções do Santo Padre receber a Sagrada Comunhão estar dispostos a uma vida nova de acordo com o Evangelho de acordo com nosso Senhor Jesus Cristo mas entrar pela porta santa todos podem entrar pergunta de Mauro Campos também da Guarda de Nazaré agora com a nova regra se os padres já podem sair para fazer o casamento fora da igreja em chácara dos sítios ou como é que está agora Mauro provavelmente deve ter chegado a você ou a outras pessoas informações imprecisas a respeito dos casamentos o casamento o casamento se realiza na igreja numa capela ou na igreja matriz etc não se pode celebrar o matrimônio em chácaras sítios casas de recepção clubes etc não são espaços sagrados esses dias eu tive que responder a perguntas que as pessoas me fizeram não pelos meios de comunicação mas pessoas que mandaram perguntas para mim o casamento acontece na igreja então alguém disse assim ah ficaria mais prático fazer um casamento num sítio numa chácara num clube porque aproveita e faz já a festa pois é graças a Deus aqui nós não damos licença para fazer isso mas em outros lugares do Brasil que acabaram dando essa licença o resultado foi desastroso porque não não há um clima religioso não há um clima para a celebração do matrimônio o clima é de festa é de comeria de bebedeira não sei de quantas coisas então nós temos que conservar esse espírito religioso alguém pode dizer ah mas existem casamentos que acontecem em clubes e em chacras aqui em Belém da igreja católica não e qualquer sacerdote qualquer diácono todos sabem qualquer um que fizer um casamento fora do espaço sagrado será seriamente repreendido inclusive com risco de ter o exercício do seu sacerdócio ou do seu ministério diaconal suspenso porque nenhum sacerdote repito nenhum sacerdote nenhum diácono da igreja católica apostólica romana tem licença para fazer isso há um tempo atrás já contei isso em outro programa alguém resolveu fazer um casamento numa num espaço desses de recepções foi lá e se casou quem entre aspas fez o casamento foi uma figura de uma igreja dessas meio complicadas que existem por aí ao término do casamento este pressuposto ministro ele disse que procurasse na igreja tal a certidão do casamento os noivos durante a semana foram a tal paróquia e constataram que eles não eram casados porque o lugar era proibido o ministro era falso agora se a pessoa quer fazer um casamento achando que é casamento presidido pela pessoa mais estranha que existir nesse mundo é problema de quem da pessoa mas saiba que não é casamento reconhecido pela igreja católica se alguém quer se casar civilmente apenas questão da consciência dos dois que estão se casando mas não se iluda pensando que vai receber um sacramento porque não é sacramento há uma pessoa de segunda união e gostaria que o ministro da igreja fosse dar uma bênção não se pode em hipótese alguma dar essas bênçãos para casamentos em segunda união se a pessoa está numa segunda união ela assuma também as responsabilidades que lhe cabe e eu respeito a liberdade dela mas não fique pensando que aquilo vai ser entre aspas enfeitado com uma bênção que essa bênção realmente não tem sentido algum pergunta agora é de Selma Monteiro da Basílica de Nazaré quais as portas santas que eu posso encontrar e qual o significado delas há um costume muito bonito na igreja de quando acontece o ano santo então se estabelece nas basílicas romanas uma porta por onde a pessoa passa para simbolizar a participação no jubileu neste jubileu da misericórdia o papa pediu que nós bispos escolhêssemos em nossas dioceses portas santas nas catedrais e em santuários em outros espaços na nossa arquidiocese de belém nós temos a porta santa na catedral na basílica de nazaré e no lugar da caridade por causa do ano da misericórdia que é a porteira a entrada da fazenda da esperança em mosqueiro última última pergunta de hoje é de neiva carneiro é até quando vai o ano da misericórdia o papa francisco declarou o ano da misericórdia começando no final do ano passado que se estende até o dia 20 de novembro deste ano de 2016 até lá nós podemos fazer estes exercícios da entrada pela porta da misericórdia buscar o sacramento da penitência buscar a graça do amor de Deus que toma conta de nós através deste instrumento é claro que Deus tem muitos outros instrumentos para tocar no coração das pessoas para quem me acompanha na parte da manhã deste sábado ou na metade do dia fica o convite porque hoje nós ganhamos mais um sacerdote para a Cidiocese de Belém aliás é uma parceria muito bonita com a Missão Belém Missão Belém tem um trabalho muito bonito muito sério recolhendo pessoas que são aí pobres na rua com tantas dificuldades são mais de 100 os recolhidos na chácara Nossa Senhora de Nazaré no sítio Bituba aí na divisa entre Benevides e Santa Isabel e o responsável por este trabalho aqui em Belém é o até agora Diácono de Ivan um grande apóstolo da caridade e ele hoje é ordenado sacerdote 16 horas as informações não foram muito precisas que correram a ordenação é às 16 horas e não às 17 horas a ordenação do novo padre de Ivan hoje na paróquia de Nossa Senhora do Carmo em Benevides a ordenação sacerdotal do agora Diácono e de hoje para frente sacerdote padre de Ivan com isso nós completamos os três padres que tenho a alegria de ordenar durante este mês de julho para a nossa Arquidiocese de Belém desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém a bênção Tchau Legenda Adriana Zanotto